Érica Explosão Tudo em celulares, vem comprovar Érica Explosão é o seu lugar Vem pra cá Tem bolsas e malas, tem maquiagens Acessórios, toda qualidade Você roda a cidade inteira pra comprar comigo Aqui na Érica o cliente é o preferido Aqui na Érica o cliente é o preferido Você roda a cidade inteira pra comprar comigo A loja Érica atende o seu pedido A loja Érica atende o seu pedido Érica Explosão A loja mais completa da cidade Temos tudo em celulares, capinhas, películas, ring light Produtos eletrônicos, acessórios para celulares e informática Bolsas, malas, maquiagens E acessórios femininos e masculinos A Érica Explosão tem a maior variedade E o melhor atendimento da cidade Érica Explosão De tudo em um só lugar Praça do Mercado Lojas 10 e 123 No Centro de Poções Siga-nos no Instagram Arroba a loja Érica E confira nossas novidades WhatsApp nove Oito um zero oito zero cinco dezenove Ou nove oito um trinta Trinta e quatro meia três Érica Explosão Salão Realce De Pedro Dossel Salão Realce É tradição Atendendo bem Desde mil novecentos e oitenta e sete Cortes de cabelo masculino E barba De todos os modelos Salão Realce Em família De Pedro Dossel E seu filho Wesley Rua Corinto Sarno 150 Em frente ao Colégio Afonso Manta Antigo Luiziana Bairro Tigre Visite-nos Atendendo de segunda a sábado Das oito às doze E das duas da tarde Às dezoito horas Salão Realce Notícia e informação Na CJ.net Com Carlito Júnior Com Carlito Júnior Supermercado Confira as promoções Por tempo limitado Olho Soia Sete e noventa e oito Biscoito Maisena Mabel Três e setenta e nove Quatro pães Por um real Arroz Tia Maria Três e noventa e nove Feijão Super Seis e quarenta e nove Feijão Patroa Seis e noventa e oito Biscoito Cracker Mibit Três e cinquenta e nove Extrato Copo Um e noventa e nove Miojo Todeskine Noventa e nove Centavos Sabão pó Marilux Quinhentos gramas Um e quarenta e nove Papel higiênico Com Forfex Com doze Oito e oitenta e nove Água sanitária Mimo Um e sessenta e nove Venha conferir nossos preços Do atacado Aproveite Promoção por tempo limitado Ou até durar o estoque Peu Supermercados Olha E vocês são também De utilidades para o lar Peu Supermercado Tone do Feijão Lança chacras De mil metros quadrado Vinte por cinquenta Por apenas vinte e um mil reais Com água para irrigação Na beira da pista Poções Morrinhos Se interessou Ligue Sete sete nove Oito um dezesseis Quarenta e dez Fale com Tone do Feijão Ou sete sete nove 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 Zero zero três quatro cinco Meia Fale com Ademildo Escritório de vendas Na sede em Morrinhos A clínica Ima Corpus Informa que está atendendo Consultas em ginecologia e obstetrícia Todas as quartas-feiras Consulta ginecológica Com retorno e preventivo completo Incluindo colposcopia A única em poções Ligue Três quatro três um Cinquenta zero cinco Ima Corpus Ao lado do Hospital São Lucas Ima Corpus Três quatro três um Cinquenta zero cinco Trio cj ponto net Trio cj ponto net Web rádio Blog e carro de som Três novas opções em poções Pra você divulgar o seu comércio Sua empresa e seus eventos Mais detalhes e outras informações Ligue nove oito um três cinco Sete dois vinte Nove oito um três cinco Sete dois vinte Trio cj ponto net A sua melhor opção em poções Nossa visão é importante Devemos cuidar Vodka Daniela ao seu lado está Sempre com os menores preços Venha logo comprovar Óculos de grau e de sol pra você Lentes e armações pra te oferecer Vodka Daniela tem tudo aquilo Que você procura Qualidade vem ver Vodka Daniela é o melhor pra você Vodka Daniela Tem mais novidades Venha conferir Atendimento de verdade é aqui Vodka Daniela é o seu lugar Com preço você vai encontrar Aqui Vodka Daniela Cuidando do seu olhar Avenida Olímpio Rolim Cento e seis centro poções Fones três quatro três um dezoito zero dois Ótica Daniela Sete horas e quatro minutos Rural em cima da notícia Oferecimento Trio cj ponto net Web rádio blog carro de som Loja explosão e érica bijuterias Peus supermercados Melhores preços no atacado Salão realce atendendo bem desde mil novecentos e oitenta e sete e clínica Ema Corpus Ao lado do hospital Zorucas Trio cj ponto net Web rádio Blog e carro de som Três novas opções em poções Pra você divulgar o seu comércio Sua empresa e seus eventos Mais detalhes e outras informações Ligue nove oito um três cinco sete dois vinte Nove oito um três cinco sete dois vinte Trio cj ponto net Trio cj ponto net A sua melhor opção em poções Direto da redação cj ponto net Notícias Oferecimento Trio cj ponto net Blog web rádio e carro de som Comunicando Carlito Júnior Carlito Júnior Olá meus amigos e minhas amigas Muito bom dia Estamos chegando para apresentar mais um programa rural Em cima da notícia Aqui na sua web rádio cj ponto net A cachorinha de poções em web rádio Conexão com a web rádio rural fm ponto net Amiga do Homem do Campo A parceria é com a TVI TV Imagem Caetanos de Caetanos Cansanção São sete horas seis minutos agora Em poções da Bahia sete e seis O meu bom dia a você dos povoados Das fazendas, dos sítios, das cidades vizinhas Onde chega o nosso som Muito bom dia Obrigado pela sintonia Você aqui de poções da Bahia do Brasil Do mundo ouvindo a gente Muito bom dia Uma ótima segunda-feira Né? O início de semana bem legal a todos Hoje segunda-feira Seis de setembro de dois mil e vinte e um Vamos juntos Em mais um Rural em cima da notícia Vamos já conferir o que será destaque No programa de hoje Vamos lá então Às sete horas e sete minutos Sete e sete Brasil encerra campeonato Com a melhor campanha da história E com recorde de medalhas Carregamento com roupas falsificadas É apreendido na chapada diamantina Comércio de itens usados Cresce quase cinquenta por cento na pandemia Comunicando Carlito Júnior E a hora certa São sete horas e sete minutos ainda Sete e sete Vamos conferir então Os outros destaques do programa de hoje Segunda-feira Seis de setembro Início de mais uma semana De trabalho Vamos lá então Olha Comebol suspende partida Entre Brasil e Argentina FBF Abre inscrições Para o Intermunicipal A partir do dia Quinze de setembro Seleções interessadas No Intermunicipal A partir do dia quinze de setembro Inscrições abertas Você confere também Cidade de Santa Catarina Aumenta a faixa de areia Da praia De forma artificial Você vai saber como Daqui a pouquinho Ataque terrorista Do Estado Islâmico Mata policiais federais No Iraque Mike Nick Polícia apreende Duzentos mil reais E sessenta e uma pessoas São detidas Em Rinha Inclusive essa é a matéria Do senhor Devaldo Figueiredo Já já Dois acidentes Em poucas horas Na BR-116 Deixo infelizmente Dois mortos No trecho aqui Do município de Planalto Próximo aqui A Poções Planalto Que está ali A apenas 20 quilômetros Aqui De Poções Vamos falar também De esporte Os jogos Do final de semana Essas e outras Você confere agora No Rural Em Cima da Notícia Que está No ar Comunicando Carlito Júnior Carlito Júnior Sete horas nove minutos Em Poções da Bahia Bom dia Sete e nove Web Rádio CJ.net A caçulinha de Poções É o Web Rádio Em conexão com ela Web Rádio Rural Juntas De segunda a sexta Das sete e oito da manhã Carlito Júnior E também Estamos juntos Porém separados Cada quem na sua residência Eu aqui no Bela Vista Seu Devaldo Lá no Primavera Mas ele já mandou As informações E daqui a pouquinho Você confere aqui No Rural Em Cima da Notícia Deixa eu agradecer Já meu amigo Vatinho Também meu amigo João Santana Professor Cruz Antônio Cruz E também Wagner Pinheiro O pessoal que está Sempre ligado No nosso programa Sempre que pode Estão vendo e ouvindo A gente Valeu gente Muito obrigado Pela sintonia Já já Mais a luz Aqui no Caderno Da Amizade Sete horas Dez minutos Agora às sete e dez Vamos então A primeira informação Produção Olha Brasil Encerra campeonato Com a melhor campanha Da história E com recorde De medalhas Tem essa informação Em áudio E você confere agora Às sete e dez Brasil Encerra campeonato Com a melhor campanha Da história E com recorde De medalhas Os Jogos Olímpicos Realizados em Tóquio Chegou ao fim Neste domingo Dia cinco E na capital japonesa O Brasil fez história Ao conseguir realizar A melhor campanha De participação O país terminou A competição Em sétimo lugar A melhor já alcançada Levou maior quantidade De ouros Vinte e dois E conseguiu igualar O recorde de pódios Da Rio Dois mil e dezesseis Conquistando Setenta e duas medalhas No total A posição No quadro de medalhas É igual A de Londres Dois mil e doze E o número total De pódios Empata Com a Rio Dois mil e dezesseis Mas além do ouro A mais Dessa vez Catorze modalidades Subiram ao pódio De brinde O Brasil alcançou ainda Seu centésimo ouro Em paraolimpíadas Chegando a cento e nove No fim Confira os atletas Que conquistaram A medalha dourada Gabriel Bandeira Na natação E Eltzim Jax No atletismo Duas vezes Silvânia Costa Atletismo Wendel Belarmino Natação Petrúcio Ferreira Atletismo Wallace Santos Atletismo Mariana de Andréa Alterofilismo Maria Carolina Santiago Natação Três vezes Ana Maldonado Judô Gabriel Araújo Natação Duas vezes Claudinei Batista Atletismo Elisabeth Gomes Atletismo Alessandro Rodrigo Da Silva Atletismo Talisson Glock Natação Natan Torquato Para Taekwondo Golbol Masculino Fernando Rufino Canoagem E Futebol Comunicando Carlito Júnior Carlito Júnior Muito bem Estamos de volta O computador está com pressa hoje de novo Viu rapaz Tem dias que esse computador está com pressa Vamos lá Sete horas doze minutos Em Poções da Bahia Sete e doze Deixa eu falar os três últimos nomes aqui Dos atletas Que conquistaram medalha de Dourada né Medalha de ouro Golbol Futebol masculino Fernando Rufino Canoagem E futebol De cinco Masculino Muito bem Agora deu pra sair Sete horas treze minutos Agora sete e treze Olha como é bom Suspende partida entre Brasil e Argentina É Foi suspento o jogo do Brasil e Argentina Aí Por decisão do árbitro do jogo E do comissário da FIFA A partida das eliminatórias da Copa do Mundo entre Brasil e Argentina foi cancelada A suspensão do jogo confirmada pela Comebol aconteceu Após quatro jogadores argentinos descumprirem normas sanitárias brasileiras para entrada no país A partida chegou a ser iniciada mas seis minutos após foi paralisada por agentes da Anvisa e da Polícia Federal Que entraram em campo Os quatro jogadores que ocultaram informações no formulário sanitário de entrada no país foram retirados do local Segundo uma nota divulgada mais cedo pela Anvisa Emiliano Martínez Bandia e Cristian Romero e também o Giovanni Lo Celso Não informaram que estiveram na Inglaterra anteriormente para poderem participar dos jogos no Brasil Considerando a situação um risco sanitário grave O órgão acionou a Polícia Federal para deportar os atletas argentinos do país Após o comunicado a Comebol e a CBF entraram em contato com o governo federal e haviam conseguido mantê-los no jogo Mas é no jogo das eliminatórias da Copa do Mundo Os quatro jogadores sairiam do país apenas após o fim da partida Mas a partida acabou sendo cancelada mesmo Muito bem, sete horas e quatorze minutos agora Hora do intervalo, já na volta você confere aqui Carregamento com roupas falsificadas é apreendido na Chapada Diamantina E ainda, Federação Baiana de Futebol, o FBF, abre inscrições para o Inter Municipal a partir do dia 15 de setembro Você confere essas informações daqui a pouquinho após o intervalo que vem aí A hora certa já pulou, sete horas e quinze minutos A gente volta já às sete e quinze Confira as promoções por tempo limitado Olho Soia, sete e noventa e oito Biscoito Maisena Mabel, três e setenta e nove Quatro pães por um real Arroz Tia Maria, três e noventa e nove Feijão Super, seis e quarenta e nove Feijão Patroa, seis e noventa e oito Biscoito Cracker Mibit, três e cinquenta e nove Extrato Copo, um e noventa e nove Miojo Todeskine, noventa e nove centavos Sabão pó Marilux, quinhentos gramas, um e quarenta e nove Papel higiênico Comfofex, com doze, oito e oitenta e nove Água sanitária Mimo, um e sessenta e nove Venha conferir nossos preços no atacado Aproveite, promoção por tempo limitado ou até durar o estoque Peu Supermercados Olha, tem uma versão também de utilidades para o lá Peu Supermercados TrioCJ.net, web rádio, blog e carro de som Três novas opções em poções para você divulgar o seu comércio, sua empresa e seus eventos Mais detalhes e outras informações Ligue 981357220 981357220 TrioCJ.net, a sua melhor opção em poções Salão Cantinho da Beleza Salão Cantinho da Beleza Produtos de qualidade para seu cabelo Atendimento com simplicidade e profissionalismo Tudo para sua beleza E preços acessíveis Direção Norma Meira Salão Cantinho da Beleza Travessa Cônico Pitom 25, bairro Lagoa Grande A Clínica Ima Corpus Informa que está atendendo consultas em ginecologia e obstetrícia Todas as quartas-feiras Consulta ginecológica Com retorno e preventivo completo Incluindo colposcopia A única em poções Ligue 3431-5005 Ima Corpus Ao lado do Hospital São Lucas Ima Corpus 3-4-3-4-3-1-5-0-5 Érica Explosão Tudo em celulares Vem comprovar Érica Explosão É o seu lugar Vem pra cá Tem bolsas e malas Tem maquiagens Acessórios Toda qualidade Você roda a cidade inteira Pra comprar comigo Aqui na Érica o cliente é o preferido Aqui na Érica o cliente é o preferido Você roda a cidade inteira Pra comprar comigo A loja Érica atende o seu pedido A loja Érica atende o seu pedido Érica Explosão A loja mais completa da cidade Temos tudo em celulares Capinhas Películas Ring light Produtos eletrônicos Acessórios para celulares e informática Bolsas Malas Maquiagens E acessórios femininos e masculinos A Érica Explosão tem a maior variedade E o melhor atendimento da cidade Érica Explosão De tudo em um só lugar Praça do Mercado Lojas 10 e 123 No centro de poções Siga-nos no Instagram Arroba a loja Érica E confira nossas novidades WhatsApp 9 8108 0519 Ou 98130 3463 Érica Explosão FF Santos Consultoria de seguros e benefícios Operando com seguros gerais Aposentadorias e benefícios Da previdência social Imposto de renda e regularização Cadastral de pessoa física Junto à Receita Federal Com matriz em São Paulo E filial em Cansanção, Bahia Fale com Flores Valdo No telefone 11 993139224 Rádio CJ Rádio CJ Capas, tapetes, cortinas, camas, bancos e outros para o seu carro ou caminhão Você encontra na tapeçaria Yasmin Aqui você paga com seu cartão de crédito Mais informações Ligue 77 3431 2515 Ou zap 77 99106 2875 Tapeçaria Yasmin Organização Silvio e Valdirene Tapeçaria Yasmin BR 116, quilômetro 559 Avenida Juscelino Kubitschek 594, Pituba, Poções Bahia Tone do Feijão lança chacras de mil metros quadrados 20 por 50 Por apenas 21 mil reais Com água para irrigação Na beira da pista Poções Morrinhos Se interessou Ligue 77 981 16 4010 Fale com Tone do Feijão Ou 77 99900 3456 Fale com Ademildo Escritório de Vendas Na sede em Morrinhos Comunicando Carlito Júnior Carlito Júnior De volta São 7 horas 21 minutos Agora em Poções da Bahia Bom dia 721 Esse é o Rural Em cima da notícia Aqui Na sua web rádio CJ.net A caixolina de poções Em web rádio Conexão com a web rádio Rural FM.net Amiga Do Homem do Campo A parceria com a TVI TV Imagem Caetanos De Caetanos Cansanção São várias opções Para você nos ouvir Todas via internet No rádio ainda não Enquanto isso Estamos aqui Via internet É legal Além das web rádio Rádio CJ.net E Rural FM Daqui a pouquinho Participa lá No sábado dia 4 O bagageiro Os itens Utilizaram um produto Ponto aqui A ocorrência Foi encaminhada Foi encaminhada Rural Terceira Ela se aproxima de um campeão A partir do dia 15 de setembro Segundo apurou Bahia Notícias Até o momento Cerca de 40 seleções Já sinalizaram positivamente Para participarem da competição Em 2020, o Intermunicipal foi cancelado em virtude da pandemia do coronavírus Assim como ocorre em outras competições, o Intermunicipal seguirá todos os protocolos de saúde O Intermunicipal foi criado em 1946 e contribuiu para a profissionalização de vários atletas Como Bobô, Júnior, Nagata, Edilson, Capetinha, Neto Berola, Liedson e outros Então está aí, né? CBF, Federação Baiana de Futebol, melhor dizendo, FBF Abre inscrições para o Intermunicipal a partir do dia 15 de setembro Tem alguma seleção aqui da nossa região interessada? Então fique sabendo aí 15 de setembro abre as inscrições 7 horas e 26 minutos, agora 7h26 Bom, já dá para falar de esporte, produção, já, né? Vamos lá então, às 7h26, começando aí a falar de esporte Deixa eu começar aqui com a Série A Cadê a Série A, produção? Série A do Campeonato Brasileiro Tivemos jogos aí da 19ª rodada O Bahia venceu ontem Ontem não, foi sábado Foi sábado Venceu o Fortaleza por 4x2 no Pituaçu, né? É o Bahia que é 16º com 21 pontos, né? Ainda continua ali na beirinha da zona de rebaixamento Tem que ficar esperto aí o Bahia É, mas foi bem, né? 4x2 para cima do Fortaleza No sábado tivemos também o Cuiabá vencendo o Santos por 2x1 É resultado que derrubou o técnico do Santos E o Atlético Paranaense empatou com o esporte em 0x0 Foram jogos aí, esse jogo foi no domingo, né? Ontem, 5 de setembro Foram jogos aí da 19ª rodada Os outros jogos vão acontecer na terça-feira E tem alguns jogos aqui que não tem nem a data ainda Terça-feira já está confirmado aqui Chapecoense e Fluminense 7 de setembro na Arena Condá, 21h30 E tem alguns jogos aqui, por exemplo Flamengo e Atlético Goianiense vai ser no Maracanã Mas não tem data São Paulo e América no Morumbi também não tem data Atlético Mineiro e Grêmio no Mineirão não tem data Internacional no Beira Rio contra o Bragantino também não tem data E Ceará e Palmeiras no Castelão também sem data ainda A liderança da Série A é do Atlético Mineiro, 39 pontos Seguido pelo Palmeiras, segundo com 35 Terceiro, Fortaleza, 33 E quarto, o Bragantino, 32 pontos Zona de rebaixamento tem América Mineiro, 18 pontos É o 17º Esporte, 17 pontos É o 18º Grêmio, 16 pontos É o 19º e Chapecoense Apenas 7 pontos É o 20º colocado O Ilan Terninha da Série A Do Campeonato Brasileiro Tem dois minutos, dá para falar da Série B também, né produção? Vamos lá 22ª rodada Da Série B Tivemos jogos na quarta Na sexta E no sábado E ainda falta um jogo para fechar Vamos lá Começando na quarta-feira O Confiança perdeu em casa 2x1 para o CRB O Londrina perdeu em casa 3x2 para o Curitiba A Ponte Preta venceu o Sampaio Corrêa 3x2 Vasco e Bragantino Ou melhor, Vasco e Brasil de Pelotas ficaram no empate 1x1 Brusque e Havaí ficaram no empate 0x0 E CSA e Vila Nova ficaram no empate também 0x0 O Vitória venceu fora de casa Operário 0, Vitória 1 Foi um bom resultado aí para o Vitória Mas continua na zona de rebaixamento Mas está se aproximando ali para sair, né? Tem que vencer mais umas duas aí Para sair dessa situação Náutico e Guarani ficaram no empate 1x1 Remo 0, Botafogo 1 E falta o jogo Goiás e Cruzeiro Que será nesta terça-feira amanhã Portanto Goiás e Cruzeiro amanhã às 21h30 No feriado aí de 7 de setembro Muito bem A Série B tem a liderança do Curitiba 42 pontos Seguido pelo CRB 40 Botafogo 3º 38 Goiás 4º 38 pontos Zona de rebaixamento Vitória 17º com 23 Londrina 18º com 21 Brasil de Pelotas 19º com 15 E o 20º é o Confiança com apenas 13 pontos Essa situação da Série B 7h30min Agora a hora do intervalo Na volta mais informações aqui no Rural Em Cima da Notícia Já já você confere aqui Comércio de itens usados Cresce quase 50% Na pandemia E ainda Cidade de Santa Catarina Aumenta a faixa de areia Da praia De forma artificial Saiba como daqui a pouquinho no Rural Em Cima da Notícia Que volta já Conferindo A hora certa Sete horas Trinta minutos Segura aí Sete e trinta Pulou agora Sete e trinta e um Tone do Feijão Lança chácaras De mil metros quadrados Vinte por cinquenta Por apenas Vinte e um mil reais Com água Para irrigação Na beira da pista Poções Morrinhos Se interessou Ligue Sete sete Nove Oito um dezesseis Quarenta e dez Fale com Tone do Feijão Ou sete sete Nove 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 Zero zero Três quatro cinco meia Fale com Ademildo Escritório de Vendas A Web Rádio Rural FM E CJ.net Juntam-se a campanha De vacinação De nossa população Vacina sim Coronavírus não Diga sim As nossas vacinas E não ao Covid-19 Nossa visão é importante Devemos cuidar Ótica Daniela Ao seu lado está Sempre com os menores preços Venha logo comprovar Óculos de grau e de sol pra você Lentes e armações pra te oferecer Ótica Daniela Tem tudo aquilo que você procura Qualidade vem ver Ótica Daniela É o melhor pra você Ótica Daniela Tem mais novidades Venha conferir Atendimento de verdade É aqui Ótica Daniela É o seu lugar Com preço você vai encontrar Aqui Ótica Daniela Cuidando do seu olhar Avenida Olímpio Rolim Cento e seis Centro Poções Fones Três quatro Três um Dezoito zero dois Ótica Daniela Trio cj ponto net Trio cj ponto net Web rádio Blog e carro de som Três novas opções em poções Pra você divulgar o seu comércio Sua empresa e seus eventos Mais detalhes e outras informações Ligue nove oito um três cinco sete dois vinte Nove oito um três cinco sete dois vinte Trio cj ponto net A sua melhor opção em poções Rural em cima da notícia Oferecimento Trio cj ponto net Blog web rádio e carro de som Loja Explosão e Érica Bijuterias P.O. Supermercado Melhor preço no atacado Salão Realce Atendendo bem desde mil novecentos e oitenta e sete E Clínica Ima Corpus Ao lado do Hospital São Lucas Atenção Vende-se um prédio comercial na Avenida Cônico Pitom aqui em Poções Com três pontos e uma casa Com três quartos, dois banheiros, duas salas, área de serviço, cozinha e averbado Interessados em comprar, entre em contato com o proprietário Para mais detalhes, pelo telefone sete sete nove 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 meia cinco meia zero zero meia Nove nove meia cinco meia zero zero meia F.F. Santos Consultoria de Seguros e Benefícios Operando com seguros gerais, aposentadorias e benefícios da Previdência Social Imposto de Renda e Regularização Cadastral de Pessoa Física junto à Receita Federal Com atriz em São Paulo e filial em Cansanção, Bahia Fale com Flores Valdo No telefone onze nove nove três um três nove dois dois quatro Atenção, atenção! Mensagem importante Todos contra o coronavírus Nesta hora em que todos temos que ficar isolados Proteja-se e fique também na sua casa Evite aglomeração de pessoas O coronavírus é muito contagioso Muito contagioso Coronavírus, como se prevenir e evitar a propagação Evite aglomeração de pessoas Não cumprimente as pessoas com contato físico Aperto de mão, abraços ou beijo no rosto Por favor, não faça isso Sempre que puder, lave as suas mãos com água e sabão Frequentemente, várias vezes ao dia Evite colocar as mãos nos olhos, boca ou nariz Evite contato com pessoas infectadas ou com gripe Não compartilhe objetos pessoais Como celulares, copos, pratos, entre outros Atenção, atenção! Participe você também Desta guerra contra o coronavírus Apoio WebRádioCJ.net E WebRádioRuralFM.net Na cidade de Poções, Bahia e região sudoeste do estado Porque a gente se importa com você Muito bem, estamos de volta Hora certa, são sete horas e trinta e seis minutos Agora em Poções da Bahia Sete e trinta e seis Esse é o Rural em Cima da Notícia Aqui na sua WebRádioCJ.net A Caçulinha de Poções em WebRádio Conexão com WebRádioRuralFM.net Amiga do Homem do Campo A parceria com a TVI, TV Imagem, Caetanos e Caetanos CanSanção Antes das informações Esse é o quaderno da amizade aqui Mandar uma alusão para o meu amigo Vatinho Lá em CanSanção, nas Capoeiras Sempre ligado Também sua esposa Nininha E seus filhos Vitor e Romário Valeu Vatinho, obrigado pela sintonia Também meu amigo João Santana Lá em Goiás Na cidade de Nerópolis Lá ali no residencial Nova Cidade O João Santana está sempre ligado no nosso programa Ele que é meu amigo Lá da época de Monte Santo Trabalhamos juntos Lá nas rádios Picoara CFM Jornal Grande Sertão AM Hoje ele está lá em Nerópolis, Goiás Longe, né? E eu aqui em Poções Longe também, né? Eu estou mais próximo A seiscentos quilômetros de Monte Santo Já o João Santana Bem mais distante Valeu João, um abraço Meu amigo João Santana aí Sempre que pode estar ligado no nosso programa Valeu Muito bem Sete e trinta e seis Isso agradecer aqui também O professor Antônio Cruz Ligado aqui no nosso programa hoje O Fagner Piero Também o Toninho Professor lá de Monte Santo O Wagner Oliveira E também a Kelly Cristina O pessoal que está vendo a gente ao vivo agora Via Facebook Carlito Lotto Muito bem Obrigado a todos aí pela sintonia Meu amigo Renato Silva Também curtiu a gente agora há pouco Valeu Renato Renato também lá em Goiás, né? Muito bem Sete horas e trinta e sete minutos Agora Sete e trinta e sete Sequência Aqui no nosso programa A informação agora é a seguinte Olha Comércio de itens usados Cresce quase cinquenta por cento na pandemia Tenho essa informação em áudio E você confere agora As sete horas e trinta e oito minutos Sete e trinta e oito Comércio de itens usados Cresce quase cinquenta por cento na pandemia A abertura de estabelecimentos Que comercializam produtos de segunda mão Teve um crescimento de quarenta e oito vírgula cinquenta e oito por cento Entre os primeiros semestres de dois mil e vinte e dois mil e vinte e um De acordo com o levantamento do SEBRAE Com base em dados da Receita Federal Para a entidade A pandemia de covid-dezenove Que aumentou o controle financeiro das famílias E a preocupação cada vez maior com a preservação do meio ambiente Podem ter sido fatores que impulsionaram o mercado de usados no país A empresária Carolina Fonseca, de trinta e nove anos Viu isso ocorrer na prática Ela é proprietária de brechó de roupas Musa Moda Circular em Brasília E relata um aumento nas vendas E na abertura de brechós nesse período Principalmente de lojas online Para ela, as pessoas estão normalizando a compra de itens usados E revendo hábitos de consumo Principalmente aqueles que ficaram em home-off durante a pandemia As pessoas me traziam grande quantidade de desapegos Elas passaram a rever o que tinham no guarda-roupa E viram que não faz mais sentido manter todas essas roupas Além de passar mais tempo em casa E teoricamente ter esse tempo de repensar a própria vida Vi esse movimento minimalista Disse Carolina Segundo o Sebrae, foram abertas no primeiro semestre deste ano 2.104 novas empresas do segmento Sendo 1.875 microempreendedores individuais MEI E 229 empresas de pequeno porte No mesmo período do ano passado Haviam sido criados 1.298 MEI E 118 pequenas empresas Esse incremento na abertura de novos negócios no comércio de itens usados Verificado entre os seis primeiros meses de 2020 e 2021 É o maior em seis anos Destacou a entidade O levantamento abrange o comércio varejista de modas e selos de coleção Livros e revistas e outros artigos usados Como móveis, utensílios domésticos, eletrodomésticos, roupas e calçados E material de demolição De acordo com o Sebrae, essa é uma tendência mundial E pesquisas feitas em outros países comprovam Que o mercado de usados ainda tem espaço para crescimento A entidade cita a pesquisa feita pela Kirill Dapp Uma das principais plataformas de revenda de roupas nos Estados Unidos Que apontou que os valores movimentados neste segmento dobraram desde 2019 E a projeção é que tripliquem até 2025 A pesquisa da Teralp também destacou que os principais varejistas de vestuário Já estão planejando como potencializar esse mercado E um dos caminhos escolhidos é a formação de parcerias Para 60% deles, por questões lógicas A forma mais viável de alcançar novos mercados É se unir às empresas já especializadas no segmento Ainda assim, 28% dizem que pretende estruturar uma operação própria Para os empreendedores brasileiros, o Sebrae recomenda Conhecer seus nichos de mercado Além de estabelecer presença no mundo digital Que pode favorecer uma captação maior de clientes E maior recorrência de compras das mercadorias Carolina, por exemplo, hoje só trabalha com o comércio digital Por questão de segurança, no início da pandemia de Covid-19 Em março de 2020, decidiu fechar o showroom que tinha em casa Onde atendia por hora marcada E concentrou os esforços na promoção do seu site na loja Musa E da página no Instagram Quando migrei totalmente para o online, vi que funcionava melhor Tinha uma frequência maior de vendas E as pessoas estavam mais abertas por causa da pandemia Disse, explicando que Como todo comércio digital Oferece garantia das peças e possibilidade de devolução em sete dias A pandemia deu essa brecha E eu aproveitei e ressaltou De volta, sete horas e quarenta e dois minutos Em Poções da Bahia Bom dia, sete quarenta e dois Esse é o Rural Em cima da notícia Deixa eu agradecer aqui a Sil Bastos Também curtiu a gente aqui Valeu Sil Bastos, obrigado pela sintonia Sete horas e quarenta e dois minutos Sequência aqui do nosso programa A informação é a seguinte Cidade de Santa Catarina Aumenta a faixa de areia de praia de forma artificial Saiba como, olha A cidade de Bonearo e Camboriú em Santa Catarina É um conhecido destino turístico no sul do país Agora, visando receber mais moradores e visitantes em suas praias A Prefeitura do Município decidiu ampliar de maneira artificial A faixa de areia ao longo de sua orla Para isso, a gestão municipal tem transferido a areia do fundo do mar para a praia A obra de alargamento da praia começou em março deste ano E tem previsão para terminar em novembro Antes do início do verão Quando a cidade recebe um maior volume de turistas A intenção, segundo a Prefeitura É ampliar o tamanho médio da faixa de areia De vinte e cinco para setenta metros De acordo com o portal G1 Quatrocentos mil metros cúbicos de areia Já foram retirados da jazida do fundo do mar A operação envolve noventa trabalhadores Além de uma embarcação e mais onze máquinas Como escavadeiras, tratores e o investimento no empreendimento É de sessenta e seis vírgula oito milhões de reais Então, está aí, né? Cidade de Santa Catarina Aumentando aí a faixa de areia da praia De forma artificial Sete horas e quarenta e cinco minutos Agora, sete e quarenta e cinco É hora do intervalo já, professor? Não dá tempo a gente colocar aqui a participação do professor Cruz Vamos colocar já, né? Vamos lá O professor Cruz Mandou um áudio para a gente aí Falando da campanha, né? Duplica Sudoeste E também tem um trecho aí da fala do ministro Tarcísio Sobre a BR-030 e a Fiol E tá, eu juntei essas duas matérias E nós vamos conferir agora No Rural, em cima da notícia Às sete horas e quarenta e quatro minutos Sete e quarenta e quatro Professor Cruz, bom dia Bom dia, Carlito Júnior Uma alegria imensa nessa Semana da Pátria Ter a oportunidade de falarmos Para seus ouvintes Dessa região aqui do Sudoeste De outras partes da Bahia É para lhe dizer que uma vitória é nossa Porque também fazemos parte desse grupo Duplica a estrada daqui A nossa rodovia E nós conseguimos a redução do pedágio A volta daqui da liminar E também tivemos a oportunidade De pressionar, pedir ao ministro Que tá muito interessado Ministro do Transporte, Tarcísio Para que haja essa duplicação da rodovia Imediatamente Ou a intervenção da Via Bahia Em Tenhaçu, o ministro Tarcísio Falou sobre a 030 e a Fiol Vamos ouvir um trecho Todo mundo quer a 030 E a 030 vai acontecer Nós vamos contratar esse ano Deputado Zé Rocha O trecho de Cocos pra Carinhanha Que vai fazer com que a gente tenha uma ligação Do centro de gravidade de produção Da região que mais produz no Oeste Baiano Pra Fiol Uma ligação pavimentada Que vai impulsionar o terminal lá em Caetité Valeu, professor Cruz Em meu nome, em nome de Dr. Elpidio Em nome de Zé Maria Lhe agradeço a oportunidade que você deu Para que a gente possa divulgar isso Para todas as pessoas da nossa região Uma boa semana da pátria pra você E que a gente, seus ouvintes E que a gente tenha a oportunidade realmente De conquistar novas vitórias Um grande abraço do amigo Professor Cruz Valeu, professor Obrigado pela participação mais uma vez Aqui no programa Rural Em Cima da Notícia É daqui a pouquinho Seu Devaldo Calma, seu Devaldo Daqui a pouquinho O seu Devaldo Figueiredo Tá chegando aí Já, já Aqui no Rural Em Cima da Notícia Então tá aí, né Professor Cruz Participando mais uma vez Aqui do nosso programa Ele mandou esse áudio também Do Tassijo O ministro Tassijo A gente juntou aí As matérias Pra você conferir aqui 7h47 Agora é a hora do intervalo Né, professor Na volta Últimas informações Deixa eu conferir Teremos daqui a pouquinho O ataque terrorista Do Estado Islâmico Mata policiais federais Do Iraque Mike Nick Polícia Apreende 200 mil Em dinheiro E 61 pessoas São detidas Em Rinha É a matéria Do seu Devaldo Figueiredo Já, já Após o intervalo Que vem aí 7h47 Érica Explosão Tudo em celulares Vem comprovar Érica Explosão É o seu lugar Vem pra cá Tem bolsas e malas Tem maquiagens Acessórios Toda qualidade Você roda a cidade Você roda a cidade inteira Pra comprar comigo Aqui na Érica O cliente é o preferido Aqui na Érica O cliente é o preferido Você roda a cidade inteira Pra comprar comigo A loja Érica Atende o seu pedido A loja Érica Atende o seu pedido Érica Explosão A loja mais completa da cidade Temos tudo em celulares Capinhas Películas Ring light Produtos eletrônicos Acessórios para celulares Informática Bolsas Malas Maquiagens E acessórios femininos E masculinos A Érica Explosão Tem a maior variedade E o melhor atendimento Da cidade Érica Explosão De tudo em um só lugar Praça do Mercado Lojas 10 e 123 No centro de Poções Siga-nos no Instagram Arroba a loja Érica E confira nossas novidades WhatsApp 9 81080519 Ou 98130 3463 Érica Explosão Salão Realce De Pedro Dossel Salão Realce É tradição Atendendo bem Desde 1987 Cortes de cabelo masculino E barba De todos os modelos Salão Realce Em família De Pedro Dossel E seu filho Wesley Rua Corinto Sarno 150 Em frente ao colégio Afonso Manta Antigo Luiziana Bairro Tigre Visite-nos Atendendo de segunda a sábado Das 8h às 12h E das 2h da tarde E das 2h da tarde Às 18h Salão Realce Notícia e informação Na cj.net Com Carlito Júnior É o supermercado Confira as promoções Por tempo limitado Olho Soia R$ 7,98 Biscoito Maisena Mabel R$ 3,79 4 pães Por R$ 1 Arroz Tia Maria R$ 3,99 Feijão Super R$ 6,49 Feijão Patroa R$ 6,98 Biscoito Cracker Mibit R$ 3,59 Extrato Copo R$ 1,99 Miojo Toda Skin R$ 0,99 Sabão Pó Marilux R$ 500 gramas R$ 1,49 Papel Higiênico Comforfex R$ 12,88 Água Sanitária Mimo R$ 1,69 Venha conferir nossos preços No atacado Aproveite Promoção por tempo limitado Ou até durar o estoque Peu Supermercados Olha Tem uma sessão também De utilidades para o lá Peu Supermercado Tone do Feijão Lança chácaras de mil metros quadrados Vinte por cinquenta Por apenas vinte e um mil reais Com água para irrigação Na beira da pista Poções Morrinhos Se interessou Ligue Sete sete nove oito um dezesseis quarenta dez Fale com Tone do Feijão Ou sete sete nove 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 zero zero três quatro cinco meia Fale com Ademildo Escritório de vendas Na sede em Morrinhos A clínica Ima Corpus Informa que está atendendo consultas em ginecologia e obstetrícia Todas as quartas-feiras Consulta ginecológica com retorno e preventivo completo Incluindo colposcopia A única em Poções Ligue três quatro três um cinquenta zero cinco Ima Corpus Ao lado do Hospital São Lucas Ima Corpus Três quatro três um cinquenta zero cinco Triocj.net Web rádio Blog e carro de som Três novas opções em Poções Pra você divulgar o seu comércio Sua empresa e seus eventos Mais detalhes e outras informações Ligue nove oito um três cinco sete dois vinte Nove oito um três cinco sete dois vinte Triocj.net A sua melhor opção em Poções Muito bem, estamos de volta Hora certa São sete horas cinquenta e dois minutos Agora em Poções da Bahia Bom dia, sete cinquenta e dois Esse é o Rural em cima da notícia Aqui na sua web rádio CJ.net A caçulinha de Poções Em web rádio Conexão com a web rádio Rural FM.net Amiga do Homem do Campo A parceria com a TVI TV Imagem Caetanos De Caetanos Cansansão Deixa eu mandar um alozão aqui Pro seu Floresvaldo Da FS Santos Consultoria Se precisou de alguma consultoria Entre em contato aí com ele É um amigo lá de Cansansão Conterrâneo E tem aí a consultoria FF Santos Mais detalhes você liga aí no 11-9-9-3-1-3-9-2-2-4 FF Santos também com a gente Tapeçaria Yasmin Tapeçaria Yasmin também com a gente Se você precisar dar um grau no seu caminhão Deixar ele bonitão Passa lá na Tapeçaria Yasmin Tem várias estampas aí Para você deixar o seu carro Bem bonitão aí A parte da gabine Forrar os bancos lá Dá uma passada lá Ou então dá uma ligada aí Tapeçaria Yasmin 779-9106-2875 Ou 3431-2515 Muito bem 7 horas e 53 minutos agora Vamos então às últimas informações Olha só Ataque terrorista do Estado Islâmico Mata policiais federais do Iraque Um ataque do grupo terrorista Estado Islâmico Deixou 13 policiais feridos 13 policiais federais mortos Na verdade né Neste domingo dia 5 É informação É lá Isso aconteceu lá no Iraque O caso ocorreu perto da cidade de Kirkut No norte do país Segundo disseram A agência de notícias France Press FP AFP E fontes médicas de segurança O ataque aos policiais Começou pouco antes da meia-noite de sábado No horário local E durou várias horas Disse um policial iraquiano A AFP Na região de Kirkut Células jihadistas Atacaram Regularmente O exército E a polícia Atacam né Regularmente O exército e a polícia Esse foi um dos ataques Mais fortes do Estado Islâmico Desde o início do ano No Iraque As informações são aí Do portal G1 7 horas e 54 minutos Agora 7 horas e 54 É hora de acionar o Sr. Levaldo Figueiredo Produção Tá na hora Vamos lá Olha Mike Nick Polícia Apreende 200 mil reais 200 É 200 Isso mesmo 200 mil reais em dinheiro E 61 pessoas Foram É Foram detidas Em rinha Rinha de galo E Sr. Levaldo vai trazer essa informação agora Às 7 horas e 55 minutos Sr. Levaldo Figueiredo Bom dia Bom dia Carlito Júnior Bom dia Poções Bom dia Rádio Rural FM Bom dia CJ.net Bom dia Bahia É claro né É Carlito Júnior Olha aqui ó 61 E uma pessoa Acabaram conduzida Que cerca de 200 mil reais em grana viva e cheque Foi apreendido por uma equipe da 8ª Companhia Independente Polícia De Itapetinga Na noite desta sexta-feira dia 3 Durante uma rinha de galos Mas rapaz eu pensei que isso já tinha acabado Ainda continua ainda É O caso aconteceu Sr. Carlito Em uma propriedade rural No município de Mike Nick Segundo o major da polícia O Vanilson Araújo Da unidade de policiamento Receberam uma denúncia anônima Sobre a rinha de galo E foram apurar Foram até o local é claro E lá na propriedade Foram flagrados Dezenas de pessoas De marmanjos Idiotas Que eu chamo esses caras De marmanjos Idiotas né Um bando de irresponsável E também Estava lá né Para organizar O evento ilegal Que conseguiu Conseguiu fugir Meu Deus Mas calma Pô lá da polícia Cadê os cachorros Bota a cachorrada No pé desses vagabundos Que nem os caçadores Bota os cachorros Para ir atrás deles Até eles entram no buraco A gente vai lá e busca Esses pilantras sem vergonha né Com o grupo Carlito Foram encontrados Mais de 184 mil reais Em espécie Cerca de 13.300 reais Em cheque E 3 dólares E 62 celulares Os policiais Aprenderam ainda 78 galos Uma bucha de maconha Cartucho calibre 20 E um carro modelo SW4 E também Suspeito Imateriais Toda essa vagabundagem Foi encaminhada A 21ª coordenadoria De polícia Do interior Da Corpinho Tapetinga Ô polícia civil A verdadeira autoridade Chama-se polícia civil Ô polícia civil Ó Escuta aqui um pouquinho Aê Carrega Mas carrega No inquérito Para esses vagabundos Apodrecer na cadeia Sabe Ou então faz o seguinte Eles não estavam botando Os galos Para bater um no outro Até morrerem Coloca eles Cada um com o cacete Na mão Fala Olha Vocês vão bater Nos nós outros Aqui Nós vamos fazer Uma rinha Uma rinha de homem Agora Né Isto Cada um com um pedaço De pau Vai bater Nos nós outros Até um cair de costas Tá bom Quando tiver tudo cansado Nós vamos botar Vocês para bater As pauladas Nos nós outros De manhã cedo Quando for 10 horas Da noite Está liberado Viu Cambada de pilantra Sem vergonha Parabéns aí Polícia civil Aquele abraço Está de parabéns Aí vocês Viu Vagabundo Tem que sofrer Fica botando os bichinhos Agora as galinhas Os galos Coitados Para brigar Tem que brigar E apanhar um bocado Esses vagabundo Megatref Valeu Galito Bom dia Valeu Seu Levaldo Figueiredo Ele volta Então amanhã Com mais informações Aqui no Rural Em cima da notícia Sempre no oferecimento Do TrioCJ.net Web rádio Blog Carro de Som Bom Informação Agora é a seguinte Olha Dois acidentes Em poucas horas Na BR-116 Deixam dois mortos No trecho Aqui do município De Planalto Bem próximo aqui A Poções Infelizmente Essa informação Que chega aqui Para a gente Vamos lá Olha Dois acidentes Com vítimas fatais Foram registrados Neste final de semana Na BR-116 Na altura aqui Da cidade de Planalto Está aqui a 20 quilômetros De Poções Sentido Vitória da Conquista O primeiro acidente 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 Foi atingido por um caminhão Durante a madrugada Deste domingo Dia 5 O segundo acidente Foi registrado Nas mediações Do antigo posto São Cristóvão Na manhã de domingo O motorista De um carro De passeio Bateu em um guardrail Ou defesa metálica Quando ele saiu Do veículo Foi atingido Por outro carro Vindo a óbito Na hora O resgate Da Via Bahia E equipes Da polícia rodoviária Registraram a ocorrência O corpo do motorista Foi encaminhado Para o IML De Vitória da Conquista A identidade da vítima Até o momento Da matéria Não tinha sido revelada E no momento Do acidente O trânsito Ficou lento Nos dois sentidos Na Via Por horas Sendo liberado Por volta Das 11 horas Da manhã Infelizmente Esses dois acidentes Em poucas horas Na BR-116 Deixando aí Dois mortos No trecho Aqui do município De Planalto Infelizmente Oito horas em ponto Mas eu falei Que falava de esporte Voltava a falar Vamos lá Faltou as séries C e D Vamos fechar Com as séries C e D A série C Primeira fase Estamos aí Na 15ª rodada Acho que é a última É a última Deixa eu ver aqui É a última Rodada Vamos lá Ou não É a última Não é a última Não Estou confundindo aqui É a 15ª E ainda tem algumas rodadas Da série C E estamos acompanhando Jacuipense Que infelizmente Perdeu em casa Jacuipense 0 Manaus 1 Foi o placar do jogo Então o Jacuipense Continua lá na zona De rebaixamento É nono colocado Com 12 pontos 12 pontos E se vencer mais uma Não sai ainda Porque o Floresta Foi 16 e a oitava Ele é o nono Com 12 E o Santa Cruz É o décimo Com 11 pontos O Jacuipense Precisa vencer Faltam 3 rodadas Vencer pelo menos 2 Empatar uma Para tentar Permanecer Na série C Muito bem Já a série D A série D sim Terminou a fase Essa primeira fase Terminou Com os seguintes jogos Cadê os jogos Dos baianos Produção Grupo dos baianos Sergipe 4 Bahia de Feira 0 Juazeirense 1 Itabaiana também 1 Muricy 2 Retro 2 E Atlético de Alagoinhas 1 Asa 0 Atlético de Alagoinhas Finalizou aí com a vitória Mas infelizmente Não entrou na zona De classificação Então estão Na próxima fase Juazeirense Itabaiana Sergipe Retro O Atlético de Alagoinhas Quinto colocado Terminou na quinta colocação Boa colocação Com 18 pontos O Retro Primeiro aí Que vai para a próxima fase Foi para 20 pontos Fez 20 pontos Então o Atlético Ficou a dois pontos aí De ir para a próxima fase Já o Bahia de Feira Ficou em sexto aí Com 15 pontos Uma boa participação também aí Na série D Muito bem Deixa eu ver aqui A próxima fase Se já tem Os jogos Está definido já Os confrontos Mas não tem as datas ainda Deixa eu ver A Juazeirense vai pegar O Atlético Do Ceará A Juazeirense é a única Que passou Para a próxima fase Pega o Atlético Do Ceará Mas ainda não tem dado O primeiro jogo É lá E o segundo jogo É mando de campo Da Juazeirense Muito bem E assim finalizamos O Rural Em Cima da Notícia Agradecendo aqui O primo Fleikson Santos Acho que foi o último A ver a gente aqui Foi Valeu Fleikson Obrigado pela sintonia Abração para você E todos da família Deus abençoe a todos E uma ótima semana Para vocês 8 horas 3 minutos Pula agora Aqui na CJ.net Segue a programação Daqui a pouquinho Tem mais notícias curtas Aí no Rádios News E depois tem o Ritz Mania Dentro de Tudo Um Pouco Lá na RuralFM.net Segue a programação Com o Sr. Devaldo Figueiredo Um abraço a todos E até amanhã Se Deus quiser Com mais um Rural Em Cima da Notícia Tchau gente Tone do Feijão Lança chácaras De mil metros quadrados Vinte por cinquenta Por apenas Vinte e um mil reais Com água para irrigação Na beira da pista Poções Morrinhos Se interessou Ligue Sete sete nove Oito um dezesseis Quarenta dez Fale com Tone do Feijão Ou sete sete nove 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 Zero zero Três quatro cinco Meia Fale com Ademildo Escritório de Vendas A Web Rádio Rural FM E CJ.net Juntam-se a campanha De vacinação De nossa população Vacina sim Coronavírus não Diga sim As nossas vacinas E não Ao Covid-19 Nossa visão é importante Devemos cuidar Vodka Daniela Ao seu lado está Sempre com os menores preços Venha logo comprovar Óculos de grau e de sol pra você Lentes e armações pra te oferecer Vodka Daniela tem tudo aquilo que você procura Qualidade vem ver Vodka Daniela é o melhor pra você Vodka Daniela Tem mais novidades? Venha conferir Atendimento de verdade é aqui Vodka Daniela é o seu lugar Com preço você vai encontrar Aqui Vodka Daniela Vodka Daniela Cuidando do seu olhar Avenida Olímpio Rolim Cento e seis Centro Poções Fones Três quatro três um Dezoito zero dois Vodka Daniela Trio CJ.net Web Rádio Blog E carro de som Três novas opções em poções Pra você divulgar o seu comércio Sua empresa E seus eventos Mais detalhes E outras informações Ligue nove oito um três cinco sete dois vinte Nove oito um três cinco sete dois vinte Trio CJ.net A sua melhor opção em poções Rural em cima da notícia Oferecimento Trio CJ.net Blog Web Rádio E carro de som Loja Explosão E Erika Bijuterias P.O. Supermercado Melhor preço no atacado Salão Realce Atendendo Bem Desde mil novecentos e oitenta e sete E Clínica Ima Corpus Ao lado do Hospital São Lucas Atenção Vende-se um prédio comercial Na Avenida Cônico Pitom Aqui em Poções Com três pontos E uma casa Com três quartos Dois banheiros Duas salas Área de serviço Cozinha E averbado Interessados em comprar Entre em contato com o proprietário Para mais detalhes Pelo telefone Sete sete nove 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 meia cinco Meia zero zero meia Nove nove meia cinco Meia zero zero meia F.F. Santos Consultoria de Seguros e Benefícios Operando com seguros gerais Aposentadorias e benefícios Da Previdência Social Imposto de Renda e Regularização Cadastral De Pessoa Física Junto à Receita Federal Com matriz em São Paulo E filial em Cansanção Bahia Fale com Flores Valdo No telefone Onze nove nove três um três nove dois dois quatro Atenção, atenção Mensagem importante Todos contra o coronavírus Nesta hora em que todos temos que ficar isolados Proteja-se e fique também na sua casa Evite aglomeração de pessoas O coronavírus é muito contagioso Muito contagioso Coronavírus Como se prevenir e evitar a propagação Evite aglomeração de pessoas Não cumprimente as pessoas com contato físico Aperto de mão, abraços ou beijo no rosto Por favor, não faça isso Sempre que puder, lave as suas mãos com água e sabão Frequentemente, várias vezes ao dia Evite colocar as mãos nos olhos, boca ou nariz Evite contato com pessoas infectadas ou com gripe Não compartilhe objetos pessoais Como celulares, copos, pratos, entre outros Atenção, atenção Participe você também Desta guerra contra o coronavírus Apoio WebRádioCJ.net E WebRádioRuralFM.net Na cidade de Poções, Bahia e região sudoeste do estado Porque a gente se importa com você Com você Com você E aí Com você Com você Com você Com você Com você E aí